O que é a paz de Jesus? O que é a paz de Jesus? O que precisam de auxílio é aqueles que trabalham, então nós que estamos aqui a trabalhar, precisamos de auxílio. E aqueles que estão a vir a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqueles que já estão vindo a segunda, a terceira também, continuem sempre muito bem-vindos. Porque cada sábado, cada dia é diferente, é como se fosse a primeira vez. Porque estamos a aprender coisas novas, estamos a enriquecer nossos espíritos, estamos podendo nos amar mais, conhecermos-nos mais, cada vez mais sobre as questões do ser, do destino e da dor. Então estamos aqui para nos unificarmos, unificarmos em Jesus. Entendemos que todos estamos para o crescimento das nossas próprias almas. E entendemos que não cresceremos sozinhos. Cresceremos sempre amparados, assistidos pelos mentores e em unificação com almas que somos. Somos criados para sermos unidos, para crescermos juntos, não fomos criados para viver isoladamente. Se fosse assim, não estaríamos aqui hoje buscando essas bênçãos divinas. Então vamos aproveitá-las. Gente, hoje quem vai fazer a palestra é o nosso irmão Rogério, que é um excelente amigo, que mora em Guarujá e que está vindo para cá, veio de viagem para cá para fazer essa palestra. Essa segunda vez, da palestra na casa, que possam estar vindo aqui na casa, depois nos internem, quem sabe com uma incorporação também, que possa vir. Sempre importante. Vamos aproveitar hoje porque ele vai falar sobre a oração. Então fica à vontade de vou gerar a casa dos outros, você já sabe, se sinta à vontade, tá bom, meu amigo? Pois é, Deus. Olá, muito boa tarde a todos. Estou me sentindo em amor, está falando aqui com essa voz saindo aí, ouvindo o retorno. Estou me tropeçando, estou no auditório, assim, né, falando para alguns entrevistados, tipo os presidenciáveis, né, mas nós estamos aqui reunidos, graças a Deus. Mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Eu venho algumas carinhas conhecidas, outras ainda não, mas eu me chamo Rogério Oliveira, sobre o Guarujá, como o nosso presidente Rafael diz, e hoje eu vim conversar com vocês um tema um pouquinho inquietante. Na verdade, eu vim perguntar para vocês o quanto está, o quanto vocês estão com relação a oração. Quem daqui tem o hábito de orar? Muito bom. Quem daqui tem o hábito de orar sempre ou orar só quando vai descansar, quando vai dormir? Tem essa a diferença, né? Porque, assim, a oração, ela não precisa ser única ou somente na hora que vamos deitar os nossos corpos para o descanso. Ela pode ser durante todo o tempo. E ao todo o tempo nós estaremos sendo ouvidos e amparados pelos nossos irmãos. É importante que a gente lembre o tanto que é favorável para a espiritualidade que nos assiste a nossa integração para com eles. E de que forma nós fazemos essa interação? Através das orações. Se nós tivermos o hábito e o costume de sempre estarmos ligados aos nossos irmãos espirituais, com certeza muita coisa em nossas vidas, vamos lá. Isso é fato. E aí eu trouxe alguma ilustração para que a gente possa ver como nos chamamos de Evangelho, Emmanuel, é lógico que vai estar imputido aqui, né, porque eu não vivo sem ele. Então a gente trouxe bastante, umas coisinhas bem legais para a gente poder conversar. Podemos, vamos iniciar. Sempre, em qualquer momento, a circunstância da oração é um tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Algumas pessoas acham que orar é só aquele momentinho de se encontrar aquele bom e velho amigo, né, eu falei dele aqui outra vez, vocês lembram do que eu falei? Quem é o bom e velho amigo de todas as noites? Só ela falou e respondeu certo. É o travesseiro. A santa já pegou a cola, né, então, na semana passada, um mês passado, dois meses atrás, então ela já... Então, o enganamento de todas as noites é o travesseiro. É aquele que a gente encorre na cabecinha e é ali que passa o filme, né, meu irmão? Não é verdade? Na hora que a gente põe a cabeça no travesseiro, passa o filme das nossas vidas e tudo o que nós fizemos. Seja certo, com atitudes corretas, ou seja, aquelas nem tanto assim, porque a gente também escorrega e comete alguns enganos. Então, naquele momento de encostar a cabeça no travesseiro, que é importantíssimo para todos nós, dessa oração, antes do domingo, porque existe o depois que a gente dorme, né, vocês sabem, que depois que o corpo relaxa, para onde nós vamos? Nós vamos ver isso a dar para frente. Então, é imprescindível que nós tenhamos a nossa mente sempre ligada com as nossas orações mais sinceras, porque, acreditem, eles nos ouvem e eles nos amaram. A oração é uma energia vigorosa. reestabelece o rumo do orante, enquanto esse procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. O que quer que pensais, ou que precisais, credes e obtereis, então, vos serás concedido. Está em Marcos, capítulo 15, versículo 24. Ainda em Marcos, nos capítulos seguintes, Quando estivés orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Para que o vosso Pai também perdoe os vossos pecados. Isso é muito importante dizer. Porque todos nós aqui estamos em um hospital, não é? A vida, a nossa encarnação vai em um hospital. Eu entendo dessa forma como o seguinte. A encarnação é essa que nós temos, e nós temos que fazer de tudo para que nessa encarnação nos prendemos melhores. Não é verdade? Mas a gente não acerta. Todas as vezes. Muitas vezes a gente comete alguns enganos. E por simples pisar no meu carro, eu não tolero uma pessoa. E aí eu vou levando essa busca, esse sentimento ruim, esse sentimento que vai se criando dentro de mim, porque eu não acertei a desculpa dele, porque ele pisou no meu carro. E aí eu estou olhando para onde? Para o meu amigo. E aí eu oro, 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 mas eu não faço o essencial que o apóstolo nos pede. Se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu preciso perdoá-lo, acima de tudo. Mas eu estou malinhado. E a gente não acerta sempre. É inevitável que durante a nossa existência, a gente acabe encontrando alguns desafetos durante as nossas vidas. Isso é inevitável. Mas nós podemos corrigir. Nós já conhecemos e não somos mais leigos. e sabemos o quanto é importante praticarmos o perdão. Não é verdade? Aí todos os colegas que vêm aqui falam, falam. A gente entra para o ouvido, chega lá fora, vai embora e não pratica. Eu costumo dizer também que ser espírita, dentro de casa, espírita é muito bom. Aqui é uma grande família, a gente se reúne, se reencontra, toda semana estamos juntos. Mas aí quando vai lá para fora, tudo volta ao normal. É importante que nós somatizemos aqui todas as informações e levamos para a nossa vida lá fora. Porque é lá que está. É lá que estão os nossos maiores desafios. e precisamos botá-los em prática. Não é verdade? Esse é o objetivo de todo espírita, de todo ser cristão. Eu falei um negócio agora, essa semana que eu lembrei, que eu falei aqui da última vez que eu vi também. Eu vou tornar e dizer. Os cristãos mais complicados que eu conheço são os espíritas. Eu falei isso quinta-feira em uma palestra lá em Santos, e aí o pessoal ficou assim olhando para mim. Mas é verdade. Porque nós temos um umbigo que é maior do que nós mesmos. Porque a gente só quer as coisas para nós. Eu sou espírita, meu lugarzinho já estava reservado. No céu. Alguém conhece alguém assim? Alguém conhece alguém que já comprou um terreno um sábio e está vendendo box por aí? Já estou me pedindo um quartinho lá quando eu for. Mas acho que eu não vou na sua frente não. Porque hoje eu tenho muita vida para reemar. A minha vida, como eu estava falando, a nossa equação é muito grande. Então a gente tem que falar bastante. Porque o carnê está grande, né? De novo. Então, assim, tem muito o que falar ainda. A gente tem muito o que fazer aqui na Terra. A gente tem muito o que dividir as informações com vocês. Mas como eu estava dizendo, os mais complicados cristãos que eu conheço são os espíritas. Porque os espíritas já tem uma conotação que você, espírito, acha que já está um deberal acima dos demais. Dos demais, das demais religiões que eu quero dizer. Lento engano para quem pensa assim. Nós somos tão devedores e até mais devedores do que qualquer outra religião. Porque nós já detemos o conhecimento. Nós já sabemos onde não fazer. E muitas vezes a gente escorre e faz. E cai mesmo. Problema. Não é verdade? Então, meus amigos, queridos irmãos, saudosos, dois meses que eu não os via, já estava com saudade de voltar nesta casa. É importante que a gente se avalie. É importante que a gente faça uma alta avaliação nas nossas consciências, principalmente quando colocamos a cabeça no travesseiro e percebemos na hora de fazer o nosso checklist do nosso dia, antes das nossas orações, e perceber o que podíamos ter feito e o que não fizemos. É aquele momento, na hora da oração. Ah, mas eu não consigo botar a cabeça no travesseiro porque eu já durmo. Antes de deitar, sente-se na cama, faça sua oração antes de deitar. Porque eu sou o primeiro a se levantar a cabeça no travesseiro, eu apago. Eu trabalho 12 por 36, vocês imaginam, né? Quando eu caio na cama, é um tiro certo. Então, queridos, é importante que a gente não deixe esse hábito da oração. Principalmente antes de dormir. Porque na hora que o corpo relaxa, nós vamos ver mais pra frente, nós vamos nos encontrar com quem? Com aqueles com quem nós somos favoráveis. Se eu fiz o bem durante o dia, eu vou continuar fazendo o bem se eu sou uma pessoa legal, complacente, amigo de todos, esperando a conclusão para todos que precisam, eu vou me encontrar e o trabalho continua na esfera superior através do nosso descanso, do corpo físico. Mas, se eu não sou assim, se eu sou o inverso disso que eu prefiro nem dizer, eu vou me encontrar com quem? Eu vou continuar fazendo bobagem no outro campo. Vocês concordam? Então, tá bom. Quero ver quem vai continuar aí. No capítulo 27, pedi o interesse, no item 11, ação da prece na transmissão do pensamento. Palavra do Evangelho. Através da prece, o homem atreve o concurso dos bons espíritos, que vem apoiá-lo em suas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e entrar no caminho reto se dele se afastou. E também assim pode desviar de si os mais que atraria por sua própria falta. Então, o que eu falei no slide anterior é agora, tá aí. Através do pensamento, o homem atrasa os concursos dos bons espíritos. A gente não acerta sempre, não tem jeito. Mas se a gente reconhecer que errou, já é um começo. Reconhecer que você não foi legal, que você cometeu um engano, já é, já partiu daí. Os espíritos que nos rodeiam, que nos protegem, já começam a nos olhar de uma forma mais carinhosa. Porque ele percebeu que você reconheceu o seu erro. E é importante que a gente reconheça o erro. Nós vamos subir um degrau, com certeza, na evolução. Vai até 4 e meia, até 5 e meia, Você falou? 4 e meia, 4 e meia, 5 e meia, 5 e meia. A oração é um vínculo de segurança para a preservação da lucidez nos objetivos de cada um. Vocês veem que cada palavra que parece simples, mas ela tem uma comunação que vai tocar com as nossas consciências. Estou errado? Ela vai tocar fundo naquilo que a gente para e pensa assim e fala, caramba, por que eu não pensei nisso? Mas é verdade. Nós estamos aqui, somos testados o tempo todo, principalmente lá fora. Alguém fechou meu carro? Não, não. Vai em paz, meu amigo. Vai com Deus. Alguém faz isso? Que bom, minha irmã. Parabéns. Parabéns. Eu posso te falar, talvez ele está com um problema que eu não sei. que você não teria perfeito. Mas, olha, uma só que nós estamos aqui, 30, 40 pessoas? Ah, o César, meu amigo. Agora o mundo começa a levantar a mãozinha. Nossa, você trabalha com o meu governo. Tem vezes que eu falo, só que a gente ficou mais irritada ainda. Sim, perfeito. O sentimento é o contrário. Tem que ver para quem você fala. Pois é, exatamente. Então, assim, eu dou um exemplo de Bichinho, porque é uma coisa habitual que todo mundo faz e que é extremamente difícil. O trânsito estressa qualquer cristão. Se ele estressar lá embaixo, imagina vocês, é tudo. Que o trânsito de vocês aqui é infinitamente superior, que eu possa achar que está difícil em Santos, ou no Guarujá. Guarujá nem tanto, mas em Santos, chega a seis horas, é complicado andar. E o de vocês aqui, é muito infinitamente maior. Então, o exemplo do trânsito é esse. Porque às vezes, quando acontece, um alcance e um testem, que a pessoa comete algum agrafe com você, alguma coisa que lhe irrita, se você entrar naquela vibe, na hora, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nós já somos três bilhões, oito bilhões de seres humanos encarnados no mundo. Existem três vezes mais esse número de seres desencarnados. A partir do momento que esse irmão, que está lá no seu trabalho de motorista e de aplicativo, é fechado. Se ele pensar, ele já não as morros. Se essa irmã também tem a conduta correta. Se ela reclamar, já atrai. E assim, nós somos verdadeiros, rímenes. Porque tudo o que nós fazemos lá fora, nós atraímos. No livro Ação e Reação, existe um espírito, que a grandeza nos conta, e ele fala exatamente o seguinte, ele me reforce agora o nome, desse espírito, e fugiu, e ele fala exatamente o seguinte, para obsediar o ser encarnado, é muito fácil, porque nós damos para eles, os desencarnados, tudo o que eles precisam. Esse espírito é chefe da falange dos obsessores. e ele nos conta que é muito fácil obsediar o encarnado, porque apesar de nós sermos um ímã, nós podemos ser um ímã pelo lado bom, mas nós conseguimos sempre ser pelo lado do outro andar. E aí nós vamos atrair o quê para a gente? Lembre-se, já somos mais de oito bilhões de seres humanos encarnados. Tem três meses mais lá fora, nos aguardando. E aí, eu não sou uma pessoa legal, eu vou atrair o quê? Só aquilo que eu me comprava. Pensemos nisso, então, a oração da Bíblia, você fala que o mais importante é um cargamento existencial da função do tesouro da humanidade. Existem povos que oram muito mais do que o brasileiro, vocês comparam? Até os nossos irmãos evangélicos, eles oram muito mais do que nós. Mas o espírito é não, o espírito já está com um degrau acima, o espírito já está... Então, o espírito é o espírito, o espírito se acha. Não é verdade? Nós não somos. E temos muita coisa ainda, muitos degraus acima, 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 na nossa evolução. A oração é um processo de aprimoramento do nosso padrão vibrato, que consequentemente nos abrirá canais de comunicação com os espíritos superiores. quem não quer estar envolvido com esses irmãos? Seria muito bom. A última palestra que eu fiz no ano passado, no dia 28, 28 de dezembro, na cidade de Cubatão, eu vou contar esse relato para vocês. Lá, eles têm por praxe, por costumo, nós, os convidados, a fazerem a prece final. E falaram, para mim, meu irmão, você faz a prece? Faz. Só que, assim que eu saí do púlpito, eu senti claramente, como senti sentado ali, senti a presença de irmãos benevolentes na casa. Que já veem em nosso auxílio através das minhas súplicas. Porque eu chego num ambiente como esse, eu peço para ser amparado, para ser dirigido, coordenado. que os mentores espirituais da casa nos ajudem na nossa fala. Que não me faltem nas palavras. Isso é o meu roteiro. Normal? Normal. E eu sempre vou ao banheiro. Eu sempre vou ao banheiro, porque é o momento que eu chego na casa e que eu vou em sintonia. Não sei por quê, mas eu sempre vou ao banheiro e aí eu fecho os meus olhos e eu sinto. E eles pedirem, pode se sentar que você vai ser amparado aqui. E aí eu sentei ali e senti a presença deles. E nesse dia, 28 de dezembro do ano passado, me pediram para que eu fizesse a prece final. E a partir do momento que eu saí do púlpito, eu não lembrei de mais nada. Eu fui claramente envolvido por espíritos bons que regem aquele trabalho naquela casa. Assim, eu estou todo arrepiado falar uma coisa para vocês. E aí, eu não sei o que eu falei. E eu não tenho hábito, até porque a nossa metodologia, a gente usa a fé raciocinada. Ninguém compara pelo impúlpito ou até mesmo falando com a mesa. Nós usamos a fé raciocinada. nisso. Mas eu não lembro de absolutamente nada. E quando terminou que eles se afastaram, todo mundo em pé batendo palmas. E eu não entendia, agradeci, mas eu falei o que será que aconteceu? E aí, eu fui lá fora conversando com o irmão e perguntei. Chamei ela. Nunca tinha nem acontecido isso. Honestamente. Eu perguntei para ela, escuta, meu irmão, aconteceu alguma coisa para mim que eu não entendi o que foi. eu só lembro o momento que eu estava no culto. Depois que eu saí do culto eu não conheci mais. Aí ela virou para mim e falou assim, Rogério, você fez uma prece maravilhosa e está gravada. E eu ainda não vi essa prece porque eu não tive coragem de ver. Não, não tive. Mas é assim. Porque para eu assistir aquela gravação de dezembro que foi lançada no Natal, eu levei um tempinho também, mas eu joguei na minha televisão e depois eu fiquei me corrigindo afinal de repente, que a gente não gosta de se ver. Essa é a verdade. Mas voltando ao assunto, e aí ela me falou que eu fui amparado pela sua visualidade. Então eu posso dizer uma coisa para vocês, eu não sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Mas a gente, por sintonia, a gente puxa esses irmãos para perto de nós. Por acreditar que eles estão aqui prontos a nos receber. Se eles recebem a mim, me amparo, vai amparar todos nós. Então é isso e o objetivo dessa palestra hoje. É dizer para vocês que acreditem, eles estão aqui. Nós não vemos, não os vemos, mas eles estão aqui. E a partir do momento que aqui eles estão, eles estão olhando para a necessidade de cada um de nós, de cada um de vocês. e acreditem, tenham fé, acreditem, olhem, olhem com afinco, olhem com vigor, olhem com amor, coloquem amor no que vocês forem adorar. E com certeza vocês vão estar sendo amparados. Isso não é privilégio de ninguém, de um ou de outro, é de todos nós. Se nós tivermos o objetivo de nos melhorarmos de altos, perguntar porque eu preciso modificar. Porque o Espírito reconhece, como Kardec, reconhece o verdadeiro Espírito quando ele consegue lutar contra suas próprias mazelas. Então eu sei que eu não posso chutar o cachorro do vizinho, eu não vou mais chutar o cachorro do vizinho. Vocês entenderam? As nossas consciências sabem onde estão os nossos problemas. E é só combatê-los. E a partir do momento que você consegue, você já vai estar entendendo o que é o que é o Espiritismo. o que significa o que Jesus nos pediu. Vamos nos amar mais. Não é isso? O que Jesus aqui em seu tempo nos pediu? Que todos nós somos irmãos e que nós devemos nos amar incondicionalmente. Esse é o nosso objetivo aqui. Enquanto Espíritas que somos, que defendemos essa bandeira, que levamos a palavra do Evangelho aos quatro cantos, aonde mais estiver mais nas mãos. Isso que é gostoso. É ver em vocês as cabeças dando sinal de ok, positivo. Isso que é gostoso. Porque aí vocês entenderam qual é a nossa verdadeira transmissão aqui na frente. É de passar para vocês são grandes orientações que muitas vezes são trazidas por esses irmãos que estão aqui atrás de nós. E eu espero que sejam muitos. Muitos. Não só aqui, mas quando eu fui embora também, porque a fala de conta eu teria que descer a serra ainda. Não é melhor? Vamos lá. Os Espíritos sempre nos disseram, abre aspas, a forma não é nada. O pensamento é tudo. Quando se ora, olha, isso é uma coisa muito importante. O pensamento é tudo como se ora. Então, se nós estamos realmente necessitados de alguma coisa, quem é que não tem necessidade, não é? Vamos pedir um sentimento puro de gratidão. Vamos acreditar que seremos atendidos. Mas eu quero colocar uma vírgula nisso. Onde para a conta se ora, eu ponho uma vírgula e agora eu vou acrescentar a minha percepção desse parágrafo. É muito legal, o pensamento é tudo quando se ora. Muito bem. Mas, se eu não quero, se eu não estou preparado, se eu, por algum motivo, que eu mesmo produzo contra mim, não consigo orar. pessoal, quando a gente vem nas casas espíritas, a gente não vem a passeio. Podem ver aqui passear. Ou tem algum frequentador aqui, que é viciado em aula solidificada, e é para uma passe. Toda casa espírita tem. Nós não viemos para as casas espíritas a trocotear. A gente vem porque os espíritos nos conduzem, porque os caminhos são abertos. Mas, se eu percebo que eu estou bem, procurem ajuda. As casas estão aqui, aliás, eu fui tomar um passo, fui convidado a tomar um passo, me senti muito bem, só que gostei do que o passista estava muito atrás de mim, porque eu não vou muito tomar o joelho, é no César, eu não gosto muito bem, mas, brincadeiras à base, não, só para descontrair, se eu me sentir bem demais. Então, assim, mas se eu não estou me sentindo bem, eu vou chegar no meu mundo à casa e falar assim, eu não preciso de ajuda, estou precisando de conversar com o homem. O que não é, não é desmérito para ninguém pedir ajuda. E esta casa está aqui com as portas abertas, eu tenho certeza para receber a todos. Porque, às vezes, começa com um sentimento de angústia, que passa por uma depressão, e aí, vai se tornando uma coisa maior, uma coisa maior, cada vez maior, e aí, nós vamos dar campo e imagem para que aqueles irmãos menos favorecidos nos acompanhem. E, muitas vezes, acontece isso aqui dentro, aqui em todas as casas. Então, se você não se sentir bem, está com intenção, com necessidade de desabafar, nós temos atendimento fraterno aqui, não temos? ele está aí para isso. É o momento ideal para que a gente preste ajuda. Porque o irmão mais capacitado, que está do outro lado da mesa, vai orientar você no momento que você deve fazer isso. Porque, nesses níveis de concentração negativa, que esses irmãos nos favorecem, pode chegar até o nível de um suicídio. A gente costuma dizer, na casa do ativo de trabalho, quando entra alguém com esse pensamento, para tudo e coloca ele na frente. A gente tem esse hábito, eu tenho esse link com o nosso coordenador da casa. Se chegar alguém que me pedir na ajuda, eu sentir qualquer presunção para o suicídio, a gente para tudo e dar atendimento para ela de imediato. Porque, para a partir da luta do suicídio, a gente não sabe. Como a gente vai entender o grau e a necessidade de um irmão que muitas vezes precisa apenas desabafar. Precisa apenas de um abraço. Muitas vezes um abraço pode salvar uma vida. E quando você ora e pede ajuda a esses irmãos, com certeza eles estão lá, prontos a nos socorrer, prontos a nos orientar, principalmente aqueles orientadores que estão lá recebendo o pessoal que vem no atendimento para a terra, eles são os preparados para isso. Esses irmãos que estão aqui entre nós, estão lá também atrás deles. Uma região muda de uma coisa, outra região muda de outra coisa. Mas é muito, há muito antes que nós chegámos aqui que já prepararam tudo. Muito antes de a gente chegar, existem equipamentos no plano espiritual que a gente nem imagina ainda. E lá já tem. que ainda vai ser mais magro para nós aqui, ainda vai chegar para que nós tenhamos essa disponibilidade para poder usar nos irmãos encarnados. Mas que lá já existem e o uso mais tópico, os equipamentos mais sofisticados que possam existir já existem só faz tempo. Se tem alguma dúvida que são esses que nos induem para que isso seja criado, então é isso meus amigos. A vírgula é apenas para que a gente possa entender que ninguém está sozinho. Todos nós podemos e temos que pedir ajuda como pra cima achar que nós estamos necessitados dela. Aqui é o local ideal para isso. Eu acredito seriamente que existem trabalhadores árduos aqui com os braços sempre abertos esperando todos que vocês chegarem. e aí quando você chega você pode chegar no ouvido e dizer preciso de uma ajuda. Ótimo, vem cá, vamos passar aí. Vamos ver aqui que você vai ser amparado. Tudo bem? Que cada um olha segundo as suas convicções e o modo que o mais comover. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras carentes de sentimentos. Importante isso, hein? Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras carentes de sentimentos. No Evangelho está dizendo no capítulo 19 no capítulo 27 pedindo interesse ele fala bastante sobre oração e fala também do nível da oração porque não adianta a gente orar na boca pra fora. Orar sem vontade não adianta nada. Comparo? E uma coisa importante também dizer é antes de você pedir agradeça eu tenho as minhas necessidades mas eu vou agradecer porque eu estou vivo depois eu vou entrar no link de pedir mas primeiro agradecer por eu estar vivo por ter meus filhos por eu ter minha companheira por eu ter meus netos por eu ter meus irmãos meus pais primeiro a gente agradece primeiro a gente faz o agradecimento por estar vivo por ter conseguido passar por mais um dia com saúde depois a gente faz os nossos pedidos é importante a gente agradecer muito importante no capítulo 87 de novo a 1.28 agora retando de preços espíritas de homogênero sobre o espiritismo a eficácia da oração olha com quem que ela está eu não podia deixar de vir ali se eu colocar uma foto dessa porque ali naquele momento aquele momento que é o melhor do nosso dia quando eu ponho a cabeça dele ali eu sei que meu dia está completo e aí é o momento ideal para que a gente possa nos unir com esses irmãos que estão ao nosso lado coletando em preços espíritas do capítulo 28 item 38 no momento de dormir no momento de dormir alguém poderia dizer o que acontece eu vou até tomar algo o que vocês pensam no momento de dormir minha gente é aquele momento que eu já falei no início é aquele momento que a gente vai se reunir com aqueles irmãos que são favoráveis com o que nós fizemos daí vocês entendam que pode ser tanto por um lado como pode ser pelo outro o que vai nos levar é a nossa conduta do dia e principalmente o tempo de dormir antes de dormir e das nossas orações eu posso sim não ter tido um dia bom não ter tido um dia agradável quando aconteceram as coisas que eu não queria que tivessem acontecido e aí eu reclamei demais quem que é livre disso de reclamar e aí eu reclamei demais eu oro se eu estou acompanhando é de irmãos que gostam desse clima mas aí eu chego nesse momento e eu oro eu oro com afinco eu oro com determinação com amor agradecendo o meu nome agradecendo mais um dia pedindo a esses irmãos que transcorram o meu sono para mais desfruta tranquilidade para que no próximo amanhecer eu acorde tranquilo simplesmente você dissolve os miasmas que você adquiriu durante a noite se você fizer isso com uma filha quem é que nunca acordou com aquela sensação de cansaço levanta a mão aqui alguém que nunca tenha acordado assim vocês sabem porquê não sabem porque nós trabalhamos durante a noite e não é pouco não trabalhamos não trabalhamos pouco durante a noite porque a partir do momento que o nosso corpo relaxa que a nossa alma vai e aí seja o que Deus quiser nós não lembramos mas nós vamos trabalhar e trabalhamos muito eu acredito que todos aqui vão trabalhar para ser a área do bem mas se eu reclamo 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 xingo se eu sou mal criado se eu de alguma forma ou de outra pronuncio palavrões e palavras em baixo calão eu vou atrair para mim espíritos afins que isso continue independente da intensidade não é uma oração que vai dissolver esses miasmas tá bom gente? e aí no ar do sono a gente vai se encontrar com quem? mas isso não é só para quem não teve um dia bom mas é para quem também tem vícios é longe de me criticar mas eu vou falar de um quando a gente tem por hábito eu vou falar uma coisa muito séria mas que vocês não se ofendam é um assunto importante que a gente comente por que que eu falo isso? sexuais no sentido de pornografia viu gente? no sentido pornográfico da situação se eu tenho esse hábito quando eu vou dormir vocês acham que eu vou fazer o que? o que que acontece comigo? eu vou me juntar com aquilo com o que eu produzo vocês tem alguma dúvida disso? isso é fato já é dito pelos espíritos através de várias obras a Bela Luiz principalmente nos elega isso existe um livro de Emmanuel chamado Viva e Sexo que eu indico a vocês esse livro é um livro pequenininho também como um pensamento de vida que eu vou chegar embaixo do braço para fazer as minhas minhas preces é o livro chama Viva e Sexo desse tamanho fininho menor que o dele as verdades que Emmanuel nos traz do nosso comportamento através do ser humano do nosso lado são tão grandes são tão reais o comprometimento que tem o canal da troca de parceiros da troca de insultos tudo isso está lá no livro eu indico eu indico esse livro para vocês e ele chega a chocar alguém já leu esse livro aqui? choca ou não choca? porque as verdades que ele nos alerta por isso que eu gosto porque ele faz com que agir as nossas pupilas dilatem porque ele não tem pena sutilmente ele fala mas ele nos remete às nossas consciências porque aqui ninguém tem exemplo de nada todos nós tivemos essa fase o problema é se nós continuamos a ter essa fase se isso continua nas nossas vidas sexo é bom para todo mundo mas a pornografia no sentido mais amplo da palavra esse é que é o problema e se quando eu fanático por isso vou descansar o meu corpo eu me encontro com quem? só com essas coisas isso é apenas um exemplo tá gente? que me veio a cabeça eu pedi autorização e eles me autorizaram a falar choca mas esse é o objetivo eu não gosto de deixar pulgo atrás da orelha eu gosto de deixar o elefante atrás da orelha porque o elefante é mais pesado para você carregar então eu reindico esse livro vindo e sexo de irmão é fantástico vocês aqueles que lê depois podem se contactar nós vamos dialogar a respeito vamos lá no momento de dormir o sono é o descanso do corpo e o espírito não precisa de descanso ou seja nosso corpo sim e o espírito não e nós sabemos o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas físicas e também das forças morais aí eu coloquei isso aqui em vermelho pense nisso o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu profissional se tens mais inspirações tá me lembrando em vez de procurar a companhia dos bons espíritos procura seus semelhantes e vai visitar lugares e locais onde possa dar livre curso às suas tendências foi o que eu acabei de falar então se eu tenho um pensamento bom eu vou para lugares bons é o que a gente sempre pede mas como está dizendo aqui em vez de procurar acompanhando os bons espíritos procura de seus semelhantes e vai visitar lugares e locais onde possa dar livre curso às suas tendências então isso é muito sério gente é muito importante que a gente pense esteja com as mãos pensamentos positivos orando pedindo ajuda pedindo o amparo desses irmãos que estão sempre do nosso lado porque eles estão aqui eles estão aí do lado de vocês eles vão estar lá fora lá embaixo eles vão estar sempre do nosso lado é importante que a gente saiba a necessidade e o momento de perceber que a gente precisa de ajuda e aí chega numa casa como essa como eu disse e vai estar com as portas abertas para receber a Deus aqui uma frase de João de Anjos a oração é o mais forte estímulo de que a alma pode dispor para planificar-se tem mais uma de mim e meia aqui a oração nem sempre nos retira do sofrimento nem sempre mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo alguém tem alguma dúvida não né então vamos fazer isso vamos nos unir em pensamento vamos nos unir com os nossos irmãos nossos anjos de guarda vamos ser pessoas com os pensamentos absolutamente corretos fazer o bem a todos aprender a perdoar aprender a receber o perdão aprender a pedir ajuda tudo isso uma cadeia de situações que vai nos tornar pessoas melhores desta forma nós vamos conseguir subir os degraus da nossa evolução espiritual enquanto aqui encarnados tudo bem? e nesses casos esperam-se ocorrências milagrosas como se o ato de orar merecesse a resposta imediata da divindade atendendo as súplicas de urgência isso é legal todas as casas espíritas chega alguém assim com necessidades imediatas não chega? querendo que o seu problema seja resolvido na aula agora e não é assim não é assim aqui e não é assim nos outros lugares também porque você precisa ter o que para atingir o que você precisa? a palavra de duas letrinhas a fé se você tiver fé você vir para uma casa dessa você melhora você se cumpra e você vai ser uma pessoa melhor mas para que você tenha fé você precisa ter um autoconhecimento você precisa ter um autoconhecimento com as suas necessidades para que você as corrija e assim você vai conseguir o objetivo tudo bem? a fé é um instrumento participativo desse de nossas vidas a oração não suprime de imediato os quadros da aprovação mas renova-nos o espírito a fim de que venham venham assumá-los ao que com Deus portanto também é divino que depende do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza isso está no pensamento divino é óbvio que eu não podia deixar ele trazer o meu parceiro porque eu não ando sem ele então Emmanuel está sempre comigo aí eu fui lá porque nesse pensamento divino eu tenho a lição se eu não me engano é a 26 é só sobre oração podia falar sobre ele mas eu quis ilustrar para vocês uma coisa diferente para ficar mais legado para que a gente pudesse ver aqui você não ficasse olhando para a minha cara a 45 minutos tá bom? nunca pois te sinta solitário ou triste porque podes buscar a companhia celestial por meio da oração enriquecente de luz e de amor são palavras simples não são nunca que a gente nunca se sinta solitário ou triste porque você pode buscar através da oração o seu conforto aquilo que você busca você vai encontrar todos nós encontramos todos nós somos assistidos nas nossas necessidades todos nós independente de quem seja se você souber orar se você souber pedir você consegue aqui para a gente terminar porque eu já passei dois minutos e você chama a atenção tem um roteirinho um roteirinho bem simples bem fácil para que a gente possa fazer as nossas preces as nossas orações a prece sempre em silêncio sem muitas palavras ditada pelo coração isso é importante com humildade e inteligência ou seja agradeça também antes de pedir clara simples e concisa finalidade da prece ou seja não precisamos florear porque todos eles sabem da nossa necessidade os irmãos sabem do que nós estamos precisando louvar pedir e agradecer isso está no livro dos espíritos na questão 659 dito isso eu vejo essa linda imagem desse senhor que é o nosso modelo e guia da humanidade e a ele que devemos agradecer o dom da vida o dom de estarmos aqui entre amigos é a ele que eu agradeço e a ele que eu peço por cada um de nós é a ele que eu imploro as minhas súplicas e a ele que eu agradeço imensamente pelo fato de estar aqui hoje meus irmãos o que eu tinha para dizer eram essas palavras singelas a gente termina por aqui essa é a última cidade e essa é a imagem bem bacana porque isso é o que nos conduz não é o Jesus que conduz as nossas vidas é esse senhor a quem eu só Deus sabe o que eu peço para ele só Deus sabe o que eu converso com ele então eu desejo claramente para vocês honestamente que todos nós consigamos orar com afirma com honestidade com amor com sinceridade e que a gente consiga os nossos objetivos todos nós vamos conseguir tenham certeza disso porque ele está junto de nós e onde todos a nós estiverem e unidos em seu nome ele aqui estará e nós todos aqui estamos aqui por ele esse é o objetivo essa é a nossa o nosso compromisso com vocês estarão sempre rodeados amparados e protegidos por ele e pelos seus anjos de amor muito obrigado até uma próxima oportunidade e que Jesus esteja no coração e na vida de todos vocês muito obrigado